Muito bem gente, olha, estamos aqui acompanhando este ensaio, Márcio Vitor falando aqui com o blog do Valente, com o povo do Recôncavo Baiano. Márcio, explica aí pra gente a expectativa desse carnaval, você com música nova e na verdade nós estamos falando aqui com um cara que quando não ganha, chega perto, vem disputando, emplacando sempre um hit do carnaval já há um bom tempo, né? Exato, já, a gente já pegou a experiência de fazer isso, mas esse ano, digo a você de coração, a gente tá afim de se divertir, a gente tá afim de brincar, vamos sim com essa coisa do prêmio do carnaval ali, mas que o povo eleja e esse ano eu tô realmente afim de curtir o carnaval, tô precisando curtir o carnaval de verdade. Bom, você como aquela marca do nosso carnaval, trazendo sempre convidados, né? Essa galera do Rio, a galera do funk, seja a galera de outros ritmos também, do samba, do arrocha, exato, Kekel é um amigo meu, um parceiro, um irmão que eu gosto, eu sou fã da voz do Kekel e já também que eu tenho uma voz linda, ou seja, na festa de Amanjá, ter já o Peri, ter Kekel, isso pra mim representa muito, são pessoas que a gente, são amigos que eu lhe dou ali o ano inteiro e o ensaio do Pissirico tem o formato de ensaio, a gente ensina aqui as coreografias, a gente ensina a dança, as músicas que estão tocando e todos os dois tem músicas que estão batendo na rádio, tá na boca do povo, eu chamei, lógico, pra reforçar e você vê sucesso que é essa festa com a presença desses dois irmãos. Bom, o que é que a gente pode esperar aí do Márcio Vito, do carnaval, né? Você sempre ali, muquiranas, uma galera boa ali, você puxando, o que é que o pessoal pode esperar aí do seu trabalho? Ó, quinta-feira a gente sai no circuito oficial lá no Campo Grande, no arrastão de graça pro povo, sexta-feira tem o tradicional arrastão do Pissirico, que é na Barra, isso já faz há muito tempo, e é bonito de ver porque esse ano a gente faz uma homenagem a Moa do Catender, que foi um grande mestre da gente, no domingo a gente sai na avenida, vai ser massa porque a gente tá abrindo, descendo as cordas, fazendo de graça pro povo, chamando todo mundo pra vir, eu tenho certeza que esse ano a gente vai fazer um arrastão lindo no domingo, lá no Campo Grande, na segunda-feira já é tradicional as muquiranas, terça-feira a gente faz outro arrastão que é na Barra, que é uma novidade, a gente há anos tá com vontade de fazer isso, esse ano, graças a Deus, deu certo, aí provavelmente a gente faz a quarta-feira de cinza, que é o arrastão, mas a gente continua até na outra semana, quer dizer, na verdade, Pissirico, esse ano nem tira férias, a gente vai continuar direto até emendando com o São João aí, trabalhando muito. Bom, sucesso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, turma de casa, o Rei Leão vai pegar você, tamo junto!